Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 17 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tem mais um caso absurdo de crime de guerra russo, o Vladimir Osseshkin, que é aquele defensor dos direitos humanos russo que mora na França, está exilado na França, e dirige uma mídia chamada Gulagu, ele conseguiu a confissão de um soldado do grupo Wagner, de que eles teriam matado 24 adolescentes ucranianos porque tinham tatuagem de apoio à Ucrânia. Isso, não preciso dizer, é um crime de guerra absurdo, não está claro se esses adolescentes seriam ligados de alguma forma ao exército ucraniano, mas da mesma forma foram executados, isso é crime de guerra, um absurdo completo o que está sendo falado, a gente vai ver em detalhes isso daí. Os ucranianos, por seu lado, estão focados em destruir equipamentos de guerra eletrônica russa. A gente já falou aqui há alguns dias, vários equipamentos desses de guerra eletrônica, de embaralhamento de sinal, que estão sendo atingidos pelos ucranianos ao longo de toda a linha de frente, e isso é tipicamente alguma coisa que se faz antes de ofensivas, porque justamente o objetivo é você garantir um espectro magnético limpo para você conseguir se comunicar naquela região. Curiosamente, tem um estudo aqui, o pessoal trazendo que antes de cada contra-ofensiva ucraniana, esse número subia muito, o número de equipamentos de guerra eletrônica destruído pelos ucranianos subia muito, mas subia muito, foram 14 em janeiro, 14 em setembro, antes da ofensiva em Harkiv, e agora foram 44. Surgem algumas informações sobre os Wolfs, ou Lobos, que seria um novo exército mercenário atuando lá na Ucrânia, um exército russo mercenário atuando na Ucrânia, seria formado por alguns integrantes do Grupo Wagner, que estariam treinando conscritos recentes. Então, foi uma espécie de joint venture entre o Ministério da Defesa russo e o Grupo Wagner. O Grupo Wagner cedeu os treinadores lá, os profissionais mais capacitados dele para fazer o treinamento. O Ministério da Defesa russo forçou os conscritos a entrarem nesse grupo militar, e vamos ver o que vai vir disso daí. Parece que já tem algumas unidades desse novo grupo mercenário dos Wolfs atuando em Barmut. Em Barmut, em si, mais um dia que não teve grandes alterações, continua a briga ao longo da linha férrea ali, a estação de Barmut já trocou de mãos mais umas duas vezes de ontem para hoje, enfim, nenhuma mudança significativa. Mas os russos estão mandando mais reforços para lá, e têm usado muita artilharia para tentar tirar os ucranianos de Barmut. Até aqui sem sucesso. E o novo prazo dado pelo Putin é 9 de maio, então agora o objetivo deles é tomar Barmut até 9 de maio. Vamos ver se conseguem alguma coisa, né? E a internet ucraniana identificou uma blogueira apoiadora dos russos, que se chamava de Dombás Devushka, ou Garota do Dombás, né? E se passava por uma jovem ucraniana que morava lá em Luhansk, e era contra a Ucrânia, era favorável aos russos e coisa e tal. Ela se dizia descendente de judeus e chamava os ucranianos de nada. Aquela lorota toda. Teria sido ela que fez a adulteração dos documentos vazados, botando o número de mortes maior para os ucranianos. Vocês lembram disso? Quando vazaram os documentos lá do Pentágono, lá pelo Jack Teixeira, ela foi quem pegou o documento e alterou os números, para parecer que tinha mais morte ucraniana e menos morte russa. E, bom, no final descobriram quem é ela. O nome dela é Sarah Bills, e ela é uma senhora de meia-idade que mora em Nova Jersey, né? Ou seja, estava fazendo propaganda para os russos dentro dos Estados Unidos. O mais engraçado é o seguinte, ela estava coletando ajuda para equipamentos russos e coisa e tal, para ajudar os russos. E muita gente ajudou, muita gente depositou dinheiro e coisa e tal. E agora tem um problema, né? Porque, como ela está nos Estados Unidos, se ela chegou de fato a mandar esse dinheiro para a Rússia, ela violou as sanções e vai enfrentar a cadeia. Se ela não fez isso, ela cometeu fraude e vai enfrentar a cadeia do mesmo jeito, né? Como imaginado, as falas do Lula causaram furor aí no mundo diplomático, né? O Brasil novamente se mostrando o anão diplomático que era na época do Lula, e por algum motivo as pessoas achavam que iria deixar de ser com o Lula voltando, não sei porquê, né? Um absurdo completo. Isso é o que eu falo para vocês. Houve erros na diplomacia do Bolsonaro? Sim, houve. Mas foram insignificantes perto da barbárie que está sendo feita por esse idiota semicerebrado do Lula, né? Enfim, The Economist fala que o Lula corre o risco de parecer ingênuo tentando ser leve com ele, mas não, ele não é ingênuo, o The Economist. Esse cara, ele tem um cérebro dos anos 1950. Ele está ainda achando que revolução comunista é uma coisa positiva. Essa velharada comunista que tem aqui no Brasil, que acha que Fidel Castro foi o máximo, que a revolução de Cuba foi uma coisa linda, esse pessoal nunca conseguiu superar o fato de que o comunismo deu errado, em qualquer lugar, lá na Rússia e em Cuba também. Enfim, o Lula é muito pior do que um idiota completo. Ele é um idiota malicioso, é um idiota que quer o pior para o Brasil. E bom, hoje chega o Lavrov no Brasil, né? Infelizmente. Além daqueles encontros em São Paulo e Brasília que eu já anunciei ontem, também vai ter protesto aqui no Rio de Janeiro, em frente à embaixada, ao consulado russo aqui no Rio, que fica lá no Leblon. Eu vou estar lá às 11h30, quer dizer, começa às 11h30 o negócio, eu não devo chegar às 11h30, vou chegar um pouquinho mais tarde, mas eu vou lá com certeza, tá? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por a Dilma Voltor e Jadilmô, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E o Vladimir Osseskin, ele é um russo que fugiu da Rússia e ele tem ajudado, inclusive, a fazer pessoas, a extraditar pessoas, a tirar a gente dentro da Rússia, coisa e tal, pessoas que querem se livrar do governo do Putin, né? E ele falou sobre uma grande revelação aqui que houve, que isso vai ser publicado hoje, né? Nessa segunda-feira, que seria uma grande revelação. Mas já está correndo na internet esse vídeo aqui. Então eu não sei se vazou antes do tempo, o que houve, ou se já é o pessoal do Gulagu distribuindo esse vídeo. Enfim, não dá para saber exatamente. Mas esse caso aqui é justamente, dá para ver a entrevista dele, está vendo? É ele aqui, o Vladimir Osseskin, entrevistando um cara do grupo Wagner. E o que o cara do grupo Wagner está dizendo é que eles atiraram em 24 crianças ucranianas sob ordem do Prigojin, né? Eu entendo que deve ser... Ele está se referindo a adolescentes aqui, né? Não crianças, no sentido do português, porque elas teriam sido mortas por causa de tatuagens, né? Eu não sei se tem algum costume de tatuagem em criança, mas enfim... É a entrevista dele aqui. Eu não vou tocar porque está em russo, a gente não entenderia mesmo. Enfim, e essa deve ser a grande revelação. Foram executados, ou seja, isso é execução de prisioneiros de guerra. Mesmo que fossem adolescentes, que você pode achar, não, mas é adolescente, pode estar trabalhando no exército, coisa e tal. Mas eram prisioneiros de guerra e foram executados pelo grupo Wagner. Isso é um absurdo, um crime de guerra enorme. E o que é tão impactante nesse caso aqui é porque isso certamente pode ligar o Prigojin diretamente a crimes de guerra, né? O Tribunal de Haia pode usar isso daqui. Por quê? Porque um ponto que você tem sempre de crueldade da tropa é que o líder da tropa pode falar não, mas eles mataram eles que estão errados, não eu. O caso aqui, o cara está dizendo que foram ordens diretas do Prigojin para matar esses prisioneiros de guerra. Então, isso é um crime de guerra. Já pode despedir o mandato de prisão do Prigojin. E se você acha que isso não quer dizer nada, não muda nada, porque ele está lá na Rússia, né? Ninguém vai entrar lá na Rússia para prender ele. Mas certamente isso atrapalha a vida dele, isso permite mais sanções ao grupo Wagner, dificulta a movimentação dele. Isso é algo que vai fazer diferença, sim, né? Mais um absurdo aqui cometido pelos russos. Bom, ontem a central termoelétrica de Belgorod foi atingida por drones, né? Aqui está falando em sete drones, mas o pessoal só fala que foi atingido por drones. E parece que uma parte da cidade ficou sem luz ontem, né? Não dá para saber exatamente o que foi aqui. É possível que tenha sido um ataque ucraniano? Sim, é possível que tenha sido uma retaliação ucraniana as várias vezes que os russos fizeram esse tipo de ataque com cidades ucranianas, né? E está o pessoal aqui russo preocupado por conta daquela ideia que saiu já, que está circulando entre os russos há algum tempo. Eu particularmente já falei para vocês, não acho que isso seja uma coisa factível, mas a gente não sabe, que a ideia é de que os ucranianos vão capturar Belgorod, Kursk e Bryansk para tentar trocar isso pela Crimeia, né? A gente já falou sobre isso, isso circulou, essa ideia aí durante muito tempo. Bryansk é essa área aqui, Kursk aqui e Belgorod aqui. De fato, são áreas muito mais fáceis para os ucranianos atacarem e tomarem do que a Crimeia. A Crimeia tem uma defesa natural por ser uma península, né? Por ter alguns poucos pontos apenas de contato com a terra. Enfim, é uma possibilidade? É, eu acho que vai acontecer? Não, não acho. Eu acho que seria muito complicado os ucranianos fazerem isso. Bom, teve também um outro incêndio que foi no centro de Moscou. Um café chamado Plof Center pegou fogo aqui. Agora, a questão toda é esse café fica próximo de uma planta elétrica na região. Ou seja, provavelmente tentaram atingir a planta elétrica e acabaram atingindo o café do lado, né? De qualquer forma, um ataque desse tipo, tão próximo assim de uma planta elétrica lá em Moscou é algo significativo mesmo, né? Bom, a gente tem visto o foco ucraniano em destruir sistemas de gêmen, né? De guerra eletrônica como, por exemplo, esse R-330ZH. Eu já tinha falado sobre isso alguns dias atrás. Aí, no dia seguinte, teve um outro que foi destruído também que é essa imagem que está aparecendo aqui. É um outro sistema de guerra eletrônica russo que também foi destruído. e o Chris O, ele traz aqui uma thread sobre isso explicando que a Rússia já perdeu um bilhão em equipamentos de guerra eletrônica e, de acordo com o MOLFAR, que é um grupo de OSINT, de análise independente. E isso aumentou muito em março e abril de 2023. Aí, o curioso que ele coloca aqui, é justamente esse gráfico aqui que mostra o número de equipamentos de guerra eletrônica e radares que foram destruídos em cada mês aqui da guerra. E se você reparar, em março de 2022, que foi na época da contra-ofensiva lá no norte da Ucrânia, que os ucranianos retomaram todo o norte, foram 18 equipamentos desses. Aí, depois, caiu o número 8, 5, 3, 5, 3. Aí, quando foi em setembro, antes da contra-ofensiva de Harkiv, na verdade, foram duas contra-ofensivas na mesma época, vocês lembram, né? Harkiv e Herson. E foram 13 equipamentos desses destruídos também nessa época, né? Aqui, aí depois continuou aqui. Repara que em novembro também, quando teve a liberação de Herson, também teve um pouquinho mais aqui, 9, embora no caso de Herson não tenha sido propriamente uma contra-ofensiva, os ucranianos estavam só desgastando as tropas russas até elas abandonarem totalmente ali a margem direita do Dnipro, né? Aí, depois, quantidade pequena. Agora, olha só isso daqui, né? Em março, já foram 34 equipamentos desses destruídos. E agora, em abril, nós estamos no meio de abril, tem muito abril para terminar o mês, né? Já foram 10 destruídos. Então, a gente já está com uma contagem aqui de 44 destruídos nos últimos dois meses e ainda tem alguns dias aqui em abril ainda para aumentar essa conta. O que mostra justamente que é uma destruição de uma contra-ofensiva muito ampla. O número de equipamentos que eles estão visando nisso daqui faz sentido ser realmente uma contra-ofensiva ampla porque, lembra, esses equipamentos são aqueles equipamentos que justamente dificultam o uso de rádio, o uso de drones, o uso de equipamentos próximos da linha de frente. Então, faz todo sentido que antes de uma contra-ofensiva você busque destruir exatamente esses equipamentos para você não ter problemas quando você for avançar, né? Aqui tem um inventário das coisas que foram destruídas e aí tem vários tipos de equipamento aqui, né? Bem interessante esse posicionamento aí, né? Indica que alguma coisa vai acontecer em breve, né? E está circulando essa imagem aqui de uma grande preparação aqui, um monte de tropas ucranianas, um monte de equipamentos blindados e coisa e tal. Tem gente dizendo que esse vídeo é um vídeo antigo, né? Ele foi... Está circulando agora. Mas, de fato, os equipamentos são, na sua maior parte, equipamentos soviéticos. Então, é possível que seja alguma coisa mais antiga. De qualquer forma, o importante é a representação da coisa. De fato, os ucranianos estão preparando a grande ofensiva aí em seguida, né? E tem aqui algumas informações também que essas certamente são mais recentes. Isso daqui é um campo de treinamento na Ucrânia em que os ucranianos estão treinando com o PT-91 polonês, né? Que o PT-91 é um tanque que é derivado dos tanques soviéticos, então, não deve ser tão complicado assim para os ucranianos lidarem, mas já tem uma série de modernidades, uma série de coisas novas, então, é um tanque bem mais moderno que os ucranianos estão acostumados, né? Isso aqui, certamente, é recente. E aqui também parece que já dá para ver alguns Bradley's que são aqueles veículos de apoio à infantaria já com a camuflagem típica da Ucrânia, a camuflagem pixel aqui da Ucrânia em algum lugar aqui, não dá para saber aonde especificamente, né? Tem um totalmente em verde aqui e o outro com a camuflagem de pixel. E aqui também tem uma visão de uma coluna de blindados aqui holandeses, o YRP-765, que também está em algum lugar lá na Ucrânia, segundo o Claudio aqui, né? Enfim, a preparação está seguindo para essa grande contra-ofensiva aqui, né? Mas aí tem algumas coisas estranhas que aconteceram aqui, né? Lembra que a gente mencionou ontem que teve uma troca de prisioneiros, de 130 prisioneiros na Páscoa, né? Então, assim, bacana, coisa e tal, isso é comum você ter em épocas festivas, principalmente em épocas religiosas, você ter troca de prisioneiros e coisa e tal, mas o curioso é justamente que aqui o Prigogin nesse vídeo aqui, ele está dizendo que foi ele que fez a troca de prisioneiros, ou seja, ele negociou com os ucranianos e fez a troca de prisioneiros entre prisioneiros do grupo Wagner, que estavam com os ucranianos, e os ucranianos que estavam com o grupo Wagner, né? Então, ele falando aqui não para botar todo mundo lá para ser transferido e coisa e tal, porque, né, é Páscoa e tal, e realmente foi, a gente anunciou isso ontem, houve realmente essa troca de prisioneiros e coisa e tal. O curioso dessa história aqui é que, aparentemente, não foi a Rússia negociando, foi o grupo Wagner. Curioso, né? O protagonismo do grupo Wagner aí nessa guerra está aumentando, não necessariamente para o bem. Bom, saiu uma notícia aqui de um blog russo, o Igor Girkin aqui está só reproduzindo a informação, em que eles dão conta de que no dia 16 de abril, vários pontões, aquelas pontes temporárias, né, e barcos também foram levados para Luhansk. Aqui traduziu errado aqui, mas é Luhansk que ele está querendo dizer aqui, tá? Ou seja, o pessoal está muito preocupado aqui, eles falam aqui, justamente Bilorohívica, será que estão indo para Bilorohívica? Porque lembra qual que é a situação aqui, né? Bilorohívica é essa região aqui, e os ursos estão querendo tomar a cidade, né, e evidentemente estão querendo usar essa parte aqui devem querer fazer alguma travessia de rio aqui para pegar os ucranianos desprevenidos, né? Então uma informação importante é que os russos estão levando de Shakhtar, Shakhtar que fica aqui em Donetsk, bem na retaguarda aqui dos russos, enfim, estão preparando alguma coisa para lá, né? E aqui tem dois vídeos que saíram que tem informações curiosas, mas o mais legal vai ser depois quando a gente juntar essas duas informações mais adiante na terceira thread aqui, né? Bom, esse caso aqui foi um representante do grupo Wagner que fala que os ucranianos estão preparando grupos de strike ali em Barmut de 80 mil pessoas para tentar desbloquear o que eles chamam de Artemivsky, que é na verdade Barmut, né? Usando tanto equipamento soviético quanto ocidental. Então ele está dizendo aqui que no dia 16 de abril, ontem, né? O inimigo, no caso, os ucranianos, esse cara aqui é um russo, juntou um grupo de 80 mil pessoas na área de responsabilidade do grupo Wagner e está formando grupos de strike. Segundo ele, fazer um flanco a partir de Rosdolivka e Vesely, ou seja, o que ele está falando aqui. Rosdolivka e Vesely seria que um grupo faria esse avanço em direção aqui e o outro grupo seria em Constantinívica, que seria aqui a parte sul aqui. Constantinívica está aqui, ele faria um outro ataque nessa direção, isso que ele está dizendo que os ucranianos fariam. Faz sentido, né? Fechar isso tudo aqui e tentar chegar em Popasna, ou seja, cortar toda essa parte aqui que hoje é ocupada pelos russos, né? E ele fala também sobre aumento da artilharia na região, os ucranianos têm aumentado a artilharia ali na região, né? Tomara que dê certo, tomara que realmente seja isso que ele está falando, mas essa entrevista dele não foi só esse pedaço, não, teve mais coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Outra coisa curiosa foi isso daqui, um grupo de imobilizados de Moscou e Ivanovo, que é uma região próxima a Moscou também, gravaram um vídeo reclamando que eles foram retirados ilegalmente da região de Rostov-Ondon e que isso parece que agora eles não sabem quem é que está comandando eles, que eles não têm mais agrupamento, que eles estão em algum lugar de Luhansk e não sabem o que fazer e coisa e tal. Então, isso daqui parece aquelas reclamações que a gente já viu tantas vezes soldados russos fazerem por aí, mas na verdade é mais do que isso. Esse pessoal aqui é de fato o pessoal conscrito, o pessoal recém mobilizado para o exército russo que está sendo colocado sob guarda do grupo Wagner para a criação de um outro grupo que é o chamado Wolves. E isso quem explica para a gente é o Tatarigami aqui que faz essa ligação e ele estava dizendo na última thread dele que surgiu um novo PMC que está atuando lá em Barmouth. PMC seria Private Military Company ou Companhia Militar Privada e no caso seria um exército mercenário. Como é o grupo Wagner? A gente sabe que tem vários outros lá na Rússia e depois que o grupo Wagner fez tanto sucesso um monte de gente criou outros grupos desse tipo. Enfim, qual que é a grande vantagem disso? Aquela que eu mencionei. É a vantagem de você ser mais distribuído, menos centralizado. O exército russo é cheio de burocracia e coisa e tal. Um exército, um grupo militar, paramilitar no caso, um grupo de mercenários, as coisas acontecem muito mais rápido, tem muito mais agilidade para contratar, para comprar, para mudar a regra e coisa e tal. Então, no final das contas, já é isso daqui efeito da informação descentralizada e distribuída, o fato de que as organizações tendem a se achatar, a ficar menos centralizadas. Enfim, o grupo Wagner, então, estaria participando dessa criação desse outro grupo chamado Wolfs. E parece que os Wolfs, ou seja, os lobos, estão sendo uma joint venture do Ministério da Defesa e o grupo Wagner. Então, o que aconteceu é justamente isso. Esse pessoal aqui foi, eles saíram das bases, aí tem os números das bases aqui, mas não interessa, e acabaram sendo colocados nesse novo grupo, que justamente é o quê? O grupo Wagner tirou, lembra que o grupo Wagner saiu de Barmut, basicamente, a maior parte da luta ali em Barmut agora é feita pelos VDV, pelos paraquedistas de elite russos lá. O grupo Wagner em si saiu justamente porque já estava tão desgastado, já estava tão sem capacidade, que não conseguia fazer mais nada, arriscava a desaparecer completamente. Aí, qual que foi o acordo que eles fizeram? Esses soldados do grupo Wagner, que tem muita experiência e coisa e tal, vão treinar esses conscritos novos agora, desse novo grupo Wolfs, que já está sendo usado em alguns lugares. Em alguns lugares lá de Barmut, já tem gente desse novo PMC dos Wolfs lutando ali. Por enquanto, ainda é incipiente, é mais para treinamento mesmo, mas essa é a ideia dos russos. E, bom, aquela entrevista que o cara deu ali, na verdade, tem mais coisa em que ele fala justamente de que esses, esse pessoal que estava reclamando aqui, eles agora estão servindo no grupo Wagner. Mas, segundo o pessoal que o pessoal está dizendo aqui, isso é falso, porque eles não assinaram contratos com o grupo Wagner. Então, eles têm contratos com o Ministério da Defesa, porque eles foram mobilizados, e não com o grupo Wagner. Enfim, uma confusão danada que eles estão fazendo lá. Ou seja, do ponto de vista jurídico, é um limbo jurídico completo. E parece que os Wolfs estão sendo treinados pelos instrutores do Wagner, que recentemente retornaram da linha de frente. E o treinamento está sendo feito em locais do Wagner, em acampamentos do Wagner. E o propósito desse exército filho do Wagner não está muito claro. Mas o provável é que justamente isso foi uma espécie de acordo com o Ministério da Defesa russo para tentar sair dessa briga que eles estão. Enfim, não dá para saber exatamente, mas bem curioso aqui essa informação. Bom, Barmut, isso aqui é uma imagem recente de lá, dá para ver muito uso de artilharia na cidade, de fato, os russos querem avançar, estão tentando avançar de todo jeito, destruindo o que sobrou lá de coisas lá em Barmut, mas o fato é que não teve nenhuma grande mudança de forma geral. Parece que agora os russos estão planejando trazer aquele TOS A1, que é aquele MLRS termobárico, foguetes termobáricos, isso é algo bastante complicado, mas, enfim, não é tão eficiente. Já usaram antes em Barmut também, não faz tanta diferença no final das contas. E os ucranianos costumam destruir essas armas também, fazendo a tal da Bavovna. A estação de trem teve vários vai e volta, a gente já falou sobre isso, os russos pegaram, os ucranianos pegaram de volta, enfim. Enfim, a situação não mudou grande coisa. Ele está dizendo aqui, o Pestayon, que ele imagina que o Zaluzhny está esperando o resultado do Hamstein do dia 21 de abril, que vai dar a última decisão sobre a contra-ofensiva ucraniana neste momento. Os russos certamente já se exauriram completamente, já estão com pouco hardware, poucas armas, e não conseguem mais ofensiva em lugar nenhum, a não ser em Barmut, ou seja, talvez seja a hora mesmo. Vamos ver como é que vai acontecer isso. O Noel traz aqui um mapa de Barmut, falando que realmente a luta está agora na linha de trem, na linha férrea que corta a cidade, e com idas e vindas aqui na estação. A gente já sabia disso, essa área aqui eu falei para vocês ontem que já tinha sido tomada pelos russos mesmo, aqui também provavelmente já está com os russos também, e esse é o ponto final da defesa ucraniana. Os ucranianos, como a gente imaginava, estão segurando nesses prédios mais altos aqui ao norte, nesses outros aqui ao sul, e nessa área aqui, que é uma área militar que tem no meio da cidade. É o que eles estão resistindo, é o ponto de resistência final. Lembrando que se os ucranianos tiverem que sair de Barmut, isso não quer dizer nada, porque no final das contas o importante de toda essa batalha era justamente dizimar as forças russas, e com isso os ucranianos conseguiram com sucesso. Batalha de Barmut é uma vitória ucraniana mesmo que os ucranianos tenham que sair de lá agora. Mas não estou dizendo que vão sair não, vamos ver como é que vai ser. essa aqui é a estratégia de defesa deles mesmos. O Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre a questão do grupo Wagner ter saído de Barmut, e agora quem está fazendo isso lá, quem está lutando lá é o VDV. Olha só, está falando aqui sobre cooperação do exército russo com o grupo Wagner. Ele não chega a falar aqui do grupo, do tal dos Wolfs, mas dá a entender que de fato está havendo essa cooperação entre essas duas entidades. Isso não é uma coisa positiva não, porque era melhor para a gente quando eles estavam brigando entre eles. Mas enfim, o caso que chamou muita atenção ontem foi justamente o caso da Dombás Devushka. Dombás Devushka seria, a tradução seria Garota do Dombás, que era uma blogger, porque tinha canal no Telegram, canal no YouTube, Twitter, tinha todas as redes sociais, e ela nunca mostrou o rosto antes, está mostrando o rosto aqui agora, mas ela fazia justamente propaganda pró-Rússia, fazia podcast, fazia entrevista, fazia um monte de coisa com o pessoal pró-russo. E segundo ela, ela se dizia ser uma jovem que morava em Luhansk e que era ucraniana, mas era contra a Ucrânia, porque era contra os nazistas ucranianos e a família dela de ascendência judia, e no final das contas, tudo mentira. Não é de nenhum lugar eslavo, nem da Ucrânia, nem da Rússia, é uma senhora lá de Nova Jersey, essa foto aqui provavelmente é a foto antiga que ela botou, é uma pessoa de meia-idade e estava fazendo propaganda para os russos por quê? Provavelmente por dinheiro, não dá para saber, mas eu vou explicar para vocês mais. Enfim, aqui o pessoal começou a estudar o caso e ela teve outros nomes no meio do caminho, né? Mia, Medvedev, Luhansk, Orlaif, enfim, um monte de contas que ela criou ao longo do caminho, sempre com muita propaganda russa aqui, né? E aqui está o podcast dela e coisa e tal, e também, em determinado momento, ela começou a trabalhar com venda de peixes tropicais. Não sei se isso daí era só uma fachada para alguma outra coisa, ou se realmente era um negócio legítimo dela, mas uma coisa muito estranha aqui, né? E justamente no canal de Telegram dela foi um dos primeiros lugares em que apareceram aqueles documentos do Jack Teixeira com a mudança no número de mortos ali. A gente mostrou isso na época quando vazou esses documentos, o documento aparentemente era autêntico, mas o número ali o pessoal chegou a adulterar para dizer que a Ucrânia tinha muito mais mortes e a Rússia tinha muito menos mortes, o que é errado, a gente sabe disso, até por lógica militar, quem ataca sempre tem muito mais perdas do que quem defende, então não tem lógica nenhuma isso, mas ela foi quem, provavelmente foi ela quem alterou isso daí e divulgou essa coisa alterada, né? E aqui está ela participando de várias entrevistas, ela aparece sempre como uma só imagem, não aparece ela fisicamente, e daí sempre aquela coisa idiota de nazistas ucranianos, biolaboratórios, laboratórios biológicos e não sei o que lá, mundo multipolar, essas besteiras todas que é típico de ativo russo falando essas merdas, eu fico com pena de quem compra essas coisas e acha que isso é verdade, ou que tem alguma base de verdade, mundo multipolar, seria ótimo um mundo multipolar, se tivesse realmente lideranças dignas de outro lado, não vai ser Putin e a China que vão fazer um mundo multipolar, não tem lógica isso. Bom, tem outros também, outras pessoas que colaboraram também com ela, e aqui parece que é uma foto dela do casamento, na verdade, no final das contas, o nome dela é Sarah Bills, e ela já foi da marinha americana e divorciada, mora em Nova Jersey. Aí identificaram até a casa dela aqui pela imagem da janela, tá vendo, fizeram a imagem aqui, descobriram a casa dela, e aí pegaram um vídeo dela falando no negócio dela de peixes tropicais e coisa e tal, loja de peixes tropicais, e aí viram que era a mesma voz dela, só que ela sem ela fazer um sotaque russo forçado, ela não fala russo, não tem nada disso. Enfim, curiosos daí conseguiram pegar ela, e o mais engraçado da história é que ela tinha uma loja em que ela vendia bujingangas e falava que botava coisa pra quem quisesse ajudar o exército russo e coisa e tal, doar dinheiro e coisa e tal, e aí que tem a coisa curiosa, porque se ela realmente mandou esse dinheiro para a Rússia, ela estava em Nova Jersey, então não tem como ter feito muita coisa, mas se ela mandou esse dinheiro para a Rússia, ela cometeu a violação das sanções, é uma pena muito séria lá nos Estados Unidos, e se ela não mandou o dinheiro, então ela cometeu fraude, provavelmente foi fraude, ela ficou com essa grana, no final das contas muitas dessas pessoas que tem por aí se fazendo de apoio russo, na verdade está fazendo isso, está pegando esse pessoal, fringe, o pessoal que está ali na beirada do espectro político, que por algum motivo acha que a Rússia, não sei como isso passa pela cabeça de uma pessoa, mas por algum motivo esse pessoal acha que a Rússia tem alguma coisa de razão, e daí é dessa maneira que o pessoal se financia, eles ganham doações, o pessoal doa para eles, olha que beleza, então no final das contas a mulher não era nada do que ela dizia que era, não tem ascendência russa, não tem ascendência judia, não tem nada, e estava ganhando dinheiro dessa forma, uma forma de ganhar dinheiro. Bom, parece que a maior parte das contas dela já foi suspensa, enfim, vamos ver como é que vai seguir isso daí, porque ela, lembra, ela está nos Estados Unidos, então será que vai ter alguma ação dos americanos, do FBI, contra ela? será? Vamos ver. E lógico, o pessoal está rindo para caramba, porque ela, de fato, conseguiu enganar um monte de gente, um monte de doações. Existe uma outra suspeita dessa história também, que é o que eu falo para você, a gente não pode descartar a hipótese de quem financia esse pessoal seja realmente a Rússia, qual que é a ideia? Essa pessoa abre uma coisa para ajudar soldados russos e coisa e tal, porque não tem muito como a Rússia mandar dinheiro para a pessoa diretamente, daria muito trabalho, seria muito perigoso, então essa pessoa abre uma ajuda, ajudem aqui os soldados russos e coisa e tal, e o pessoal na Rússia, através de laranjas ou pessoas extremas, cada um manda um pouquinho, como se estivesse ajudando essa pessoa, mas na verdade isso é uma espécie de pagamento pelo serviço. Existe essa possibilidade? É possível, pode ser que seja isso mesmo que ela estava fazendo lá, pode ser que seja isso mesmo que outros tantos bloggers militares russos fazem por aí, porque é aquele negócio, é a única maneira que eu vejo desse pessoal encarar o trabalho de divulgar mentira, o pessoal sabe, não tem como você olhar para esse caso da Rússia e não perceber que Putin é o lado errado da história, então a pessoa tem que receber por isso, só pode ser, não consigo ver outra possibilidade. Bom, lá na Rússia o Karamurza, que é um deputado russo, de oposição ao Putin que foi preso já no início da guerra porque ele criticou o Putin, disse que o Putin que essa guerra não tinha fundamento, era ilegal e motivada politicamente, corretíssimo, falou as coisas corretas aqui, infelizmente em países ditatoriais quando você fala verdade você costuma ir para a cadeia, isso não é incomum, então parece que ele pegou 25 anos de prisão agora por ter traído a Rússia traído a Rússia foi isso, foi ter falado que a invasão da Ucrânia não tinha fundamento nenhum, era ilegal e politicamente motivada. Bom, os Estados Unidos estão avaliando que as frases ditas pelo Lula são tão idiotas que no final das contas enfraquecem a própria diplomacia brasileira e eu concordo com ele, foi o que eu falei ontem, ah, você pode dizer assim, não porque o Lula está querendo se manter isento e coisa e tal, mas cara, mas chega um ponto que você escancara tanto esse negócio da isenção ao dizer que os eleenses que têm culpa, ah, porque os eleenses que não param a guerra, ah, mas a Ucrânia iniciou a guerra também, umas coisas que não tem lógica, né, e aí começa a ficar tão descarado esse apoio velado à Rússia que acaba desacreditando o Brasil e é isso que eu falo, se era a intenção do Lula se manter neutro nessa história, ele errou, ele simplesmente se mostrou lambendo o saco do Putin no final das contas, ele está totalmente alinhado ao Putin nessa história, foi o que deixou claro aquelas palavras dele. Ou seja, mesmo que a ideia do Lula fosse se manter isento para tentar negociar paz, sair como um grande pacificador e coisa e tal, ele acabou cagando no pau, né, porque agora está claro para todo mundo que ele está do lado da Rússia e daí quem é que vai querer negociar desse jeito? Queimou totalmente ele e pior, pode ter queimado a iniciativa do Xi Jinping justamente porque ele estava juntando com o Xi Jinping é possível que agora essa fala do Lula tenha sido tão desastrosa que queimou essa possibilidade também, né? O The Economist falou assim que o Lula corre o risco de parecer ingênuo. Esse pessoal ficou ouvindo a imprensa brasileira sobre política brasileira eu vou te falar um negócio. Não, ingênuo não. Primeiro que o Lula é um idiota completo e segundo que ele é um ser atrasado, ele é praticamente um fóssil vivo que por algum motivo algumas pessoas acharam que valeria a pena desenterrar essa figura decrépita na política brasileira. É um absurdo completo. Não, esse sonho de ser pacificador global para com isso, isso é ridículo. Eles estão encarando a coisa como se o Lula quisesse ser o pacificador global e coisa e tal e eu não duvido que na megalomania do Lula ele tenha essa visão mesmo. Ele já tentou isso na palestra. Vocês lembram? Esse negócio vexaminoso lá em 2007, 2008, quando ele tentou fechar um acordo para resolver o problema de Israel e Palestina. Cara, que coisa vergonhosa aquilo, cara. No final, o acordo que ele propunha era praticamente totalmente pró-Palestina. É a mesma coisa que ele quer fazer que não tem jeito. O Lula é alinhado ideologicamente a tudo quanto é regime ditatorial de esquerda, tudo quanto é ditador do pior tipo no mundo inteiro. O que ele quer aqui é ajudar o Putin, como lá nesse papelão que ele fez lá em 2007 ou 2008, ele queria ajudar os palestinos lá, enfim, ou o Irã, na verdade. Enfim, e está vindo aí o Lavrov aqui para o Brasil. Está aqui a manchete de um jornal dizendo que Putin busca apoio internacional, esse jornal é espanhol, ele está falando aqui que ele vai passar por Brasil, Venezuela, Nicarágua e Cuba. Olha só o grupo que a gente está entrando com a política externa do Lula. Olha só aonde, quem são os coleguinhas nossos nessa jornada? Tudo quanto é ditadura sanguinária de esquerda na América Latina. E olha só, não é nem os países de esquerda na América Latina, porque você tem uma esquerda mais esclarecida com o Bóric lá no Chile, coisa e tal, não. É o pessoal mesmo, pé na jaca do comunismo, aquela galera velha que ainda vê até hoje o Fidel Castro como ídolo, quer fazer a revolução do Fidel Castro na América Latina inteira, é nesse ponto que a gente está, é com esse grupo que a gente está classificado agora. Enfim, o Lavrov, para quem não sabe, é um homem de confiança do Putin, é um braço direito do Putin, que por enquanto ainda não está com pedido de prisão decretado pelo Tribunal de Haia, eu imagino que muito em breve isso vai acontecer, mas por enquanto ele ainda pode viajar. A grande questão é o que ele vem fazer aqui no Brasil. Isso é uma coisa preocupante mesmo, não só na relação da guerra da Rússia com a Ucrânia, mas com relação à política brasileira mesmo. Como a gente sabe, o Lula está muito fraco no poder, para ter um impeachment dele pouco custa, já tem muita gente que apoiou o Lula no início e já está revendo a posição nesse momento, para ter impeachment do Lula pouco custa. Ele não vai querer que isso aconteça, ele vai querer se defender. Que tipo de coisa que ele não está tramando por trás disso? E ontem eu falei para vocês sobre o encontro que vai ter lá em São Paulo às meia-dia e trinta, hoje, dia 17 de abril, vai ser o encontro, hoje às 12h30, em frente ao Consulado Russo, na Avenida Lineu de Paula Machado, 1366, no Jardim Everest, metrô Butantan. Então quem quiser ir lá protestar contra o Lavrov, é muito bem-vindo. E também vai ter uma manifestação, também, meia-dia e trinta, lá em Brasília, em frente ao Palácio do Itamaraty. Então vai ter manifestação lá também. E agora vai ter aqui no Rio de Janeiro, também. Está marcado às 11h30, em frente ao Consulado Russo, que fica na rua Professor Azevedo Marques, número 50, lá no Leblon. É aqui no finalzinho do Leblon, chegando já na Visconde de Albuquerque, aqui no Jardim Pernambuco e coisa e tal. Aqui, para quem vai de metrô, a melhor alternativa é descer no Antero de Quental, no Leblon e andar até lá. Tem que andar um pedacinho, não é pertinho, não. Ou eu não sei que ônibus que pode pegar para cá também. Então vamos fazer o protesto. Eu vou estar lá, não chego às 11h30, não, porque eu tenho que gravar pelo menos uns dois vídeos antes de poder sair aqui na minha manhã. Então eu devo chegar um pouquinho mais tarde, mas eu vou sim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.